Último episódio da série The Boston Celtics All-In, episódio 5 dos playoffs da NBA de 2024. Vambora. I was really in love with my career. I just loved it. Every minute of it that I played for the Celtics were a joy to me. When we were on the court or in the locker room with my teammates, that was a marvelous, marvelous, wonderful time for me. And that I thoroughly, thoroughly enjoyed. I always say that it was like from there I couldn't go to heaven because leaving there and going any place else would step down. Caralho. Caralho, moleque. Puta que pariu, moleque. Caralho, moleque. Que declaração de amor, cara. Tava louco. Tava louco, mano. Eu amei cada minuto que eu já li pelo céu. Caralho, mano. Tava louco. Era como sair do céu, sair do vestiário. Nossa senhora, mano. Eu lembro que Joe walked by me and he stopped and he looked up at the banners and he asked me, which one was yours? He looked at me and said, I would do anything, anything to put another banner up there. He had tears in his eyes. I mean, I think he is just that passionate about getting this team to the next level. This team's been here long before any of us have joined and it's going to be here long after we're all gone. For this particular time, we have the responsibility and the ownership of it and it's everyone's job to carry that forward. It's an honor. It's a privilege and it's something that I always dreamed about. We work all year for these moments. But now we're here. Let's take care of business and do what we're supposed to do. Set an example, set a tone. And play for one another. Golden State Warriors return to a familiar place. They're on top of the NBA world. In 2022, the Celtics, they were the underdogs. And now all of a sudden, you turn around and you realize you are historically dominant. After all the years of chasing, now you are the hunted. You're in the lion's den right now. That's where you're at. You're in the lion's den. Those dogs, those savages where it's win or die. Those are the ones that carry you through. We've been hunting all year. But the thing that people don't realize, we've been doing the hunting too. It's that fight or flight mode that you play with and that edge you have. Whatever it takes, it's life or death. KP, it's a mismatched nightmare. Great defense at the rim. Beautiful stroke. Dominant. If you're in the right mindset as a player, you always want to be challenged to the maximum. You'll be in an environment where the team is also watching himself to the maximum and the coaches and the organization is giving their all. Oh, man. Every given night, there's different roles and responsibilities that individuals on the team might have to take. One man to beat, it's a seven-footer who blocks it. Some people have to step up, some people might have to sacrifice, and there's just that balance throughout the course of a year. You know, being in that stadium, recognizing that the tension never goes away, the tension towards being in a position to win, I will always be there. Here we go, here we go. Hey, no hesitation out there. Do what we do. Just breathe. When adversity comes, that's when we step up. Before I came, they've been Eastern Conference Finals multiple times. I made it to the finals, but you can feel it even more. The ultimate goal here is to win. Caralho. Pô, o cara que já tinha sido campeão foi um bagulho desse, né, mano? Winners, we love the struggle. We ain't running from this. We're not gonna run and jump shit. We're gonna get better and try to win. We knew they was gonna come out like this. Let's beat the moment. Going through different trials and tribulations prepares you with winning games, losing games. Playing in close games, by any means necessary, to make it happen. There's no reason to be nervous. We're prepared and we all know we're prepared, so it's more excitement and ready for the moment. Ele adora meter um... Big and we all understand that, but for me, you know, I play every game like it's NBA Finals. Stockton Brown, this way, we own selfish receptions, now with 25 assists. My problem was, like, I'd have confidence and then I'd lose it quickly. Like, I was too focused on the result, not the process. You're gonna make shots, you're gonna miss shots, that's the game of basketball. The offset, a foul, Luka Doncic. And the Boston lead is down to five with a minute 15 to go in game two. It's all part of the process, all part of the journey. Ball knocked away from him by Jones. It starts defensively. Datlas can make it a one-possession game. You gotta do whatever it takes to win. Locked by Mike! Oh, what a block from Derek White! Seven seconds remaining, the Celtics are gonna take a 2-0 lead in the Finals. A smothering defense here in the fourth quarter. The closer you get to thinking about your goal, the easier it is to relax. They brought the best out of us tonight. We keep that up, man. We gotta be hungry. We gotta all the power. All right, together. One, two, three. Goal of mine has always been to be the head coach of the Celtics. And I think when you're young, the most important thing is having the proper mindset being instilled in you from the people around you. People are like, oh my gosh, Boston's so intense. And the fans are so intense. He loves it. He, like, lives on it. Boston's number one. I've never had any doubts about it. It's home for him. And everything he does connects back to Papa Dan, for sure. The DNA of who I am comes from this town, comes from my dad, comes from this court right here. Like, there's no doubt about it. This was kind of the, um, the mecca or the nucleus of, you know, my family. And really the town in general. My dad had a key. And me and him would come here for hours. And then at the end, we would play one-on-one in the paint. Me versus him. And there was no rules. And so we would just play until someone was bleeding. And it was just like, you're gonna learn how to just get through stuff. It's a player's coach. He really allows a player to be who they are. He wants you to be the best person and the best player you can possibly be. I think all coaches are about the same. What separates them is the type of players that they have. The ultimate compliment is the situation that we're in right now, where you have to get it done. Without that pressure, you cannot perform at your highest level. The greatest athletes basketball players, soccer players, soccer players, and the pressure is completely there. They became better. It's very funny because, like, I don't believe in Mazula, man. I don't have any vergonha. I don't have any vergonha of saying it, man. Nobody believed, everyone questioned it. But, like I said here, Radical, I said that the Celtics don't have a tradition of having to be able to be extremely experienced players. And I wanted to have done this. Caralho, they have a base very good. Pô, como é que você vai acreditar duas vezes em auxiliares, mano? Mas a tradição do time é essa, né, mano? E se provou mais uma vez, mano. Mano, e tipo assim... E se provou mais uma vez. Eu sou um cara que, em qualquer esporte, eu tenho paciência. Eu sou paciente. E desde o ano passado, mesmo com o Mazula sendo questionado em decisões, eu entendi que ele foi prejudicado em muitas coisas. Por não ter comissão técnica, pela comissão técnica dele já estar pensando em outro trabalho. Os caras ter saído. Então, assim, pra falar a verdade, ele chegou numa final de conferência contra o Miami quase sem comissão técnica, pô. Então, assim, eu achei que, com certeza, o primeiro ano é muito difícil. A verdade é que ele assumiu uma bomba, vamos ser sinceros? Ele pegou... Auxiliar do auxiliar. Ele era auxiliar do auxiliar, mano. É, ele era auxiliar do auxiliar. Aí ele chegava, o Brandt Timmy chegou no começo do ano, demitiu o Doc e falou assim, Mazula, tá aqui, ó, o time pronto pra ser campeão na sua mão. Cara, e pior que o Mazula, quando o Mazula assumiu, o Mazula era tipo o treinador... Como é que chama no futebol? O... O... Não, não. Quando o treinador era, tipo assim, temporário, tá ligado? É, ele era interino, mano. Ele era interino. Ele era literalmente auxiliar do auxiliar, mano. Procurou. O Celtics, o Brandt Timmy, ele realmente procurou treinadores. Ele era interino, realmente. E... O famoso Milton Cruz. Sempre foi muito... Mas é uma coisa que a gente pode ter... A gente tem certeza disso. A gente sempre ouviu de todas as pessoas do Celtics elogios à mentalidade do Mazula. O Brandt Timmy sempre falou da mentalidade do Mazula. E o foda é isso, mano. Ele elogiava mais o Mazula do que o Udoca. E esse título, mano... E outra coisa, importante dizer, Radical. O Udoca, ele é bom. E o Mazula é bom. Mas o bom do Celtics, de fato, é esse ambiente com os bons auxiliares que sempre tem em volta, mano. Sim. E isso faz toda a diferença pros técnicos do Celtics, tá ligado? Pura diferença. Ele fazia aquela jogada e o Hofford arremessava aquela bola no corner. Era inacreditável que o Brandt Timmy fazia. O Udoca, ele era mais bruto. A gente sabia dele. Que ele era assim. Os jogadores... Ele era... Qual palavra que a gente podia usar? Ele era duro com os jogadores. Ele cobrava demais. Ele cobrava demais os jogadores. Sempre falaram isso. Que o Udoca, ele xingava. Que ele era meio assim, né? Sempre falaram isso. Um tarado, né? Um tarado da bola. E o Mazula, ele é um psicopata, pô. Só que de uma forma mais amena, vamos dizer assim. Não, não é nada ameno. O cara é psicopata. Não, não é nada ameno. Eu sei. Mas o Udoca, ele falava que o Udoca xingava e tudo mais. O Mazula é um pouco menos. Cara, aquela frase do Mazula, aquela declaração que ele fala que ele encontrou duas jovens, tipo, em estado terminal no hospital. E, tipo, pô, e rir, não sei o que, tá ligado? Tipo, moleque, esse cara é muito maluco, cara. É. O Udoca, ele botava a culpa nos jogadores na coletiva. Exatamente. O Udoca falava mais. O Mazula é um pouco mais, assim, tem um pouquinho do tite, vamos dizer assim, no futebol. De administrar um pouco mais os jogadores, ser um pouco mais família, mas também é um psicopata e fala na cara. O Udoca falava mais na cara, falava na entrevista, ele era mais bruto, vamos dizer assim. Xingava na cara. A gente tem essas entrevistas falando sobre isso. É, um psicopata. Exato. E, tipo assim, o meu lado de não acreditar no Mazula não era nem, tipo assim, ah, eu não acho que ele pode ser um digno treinador. Eu achava na época, e isso antes dele perder, tá? Eu achava na época que não tinha tempo pra um interino, mano. Tipo assim, na saída do Udoca, eu queria que fosse alguém que, tipo, que tivesse, ainda que não fosse um medalhão tipo o Doc Rivers, mas um cara, tipo assim, pica pra já saber o que fazer, tá ligado? Não é, tipo, pô, vou testar aqui. É porque a gente tinha acabado de sair de uma final. Tá ligado? É, mano, tipo assim, não tinha tempo pra esperar, tá ligado? A gente acabou de sair de uma final da NBA. O que que o doente do Brad Stevens pegou e fez? Colocou um interino. Vai lá, Mazula. Sem experiência, 36 anos de idade, nunca treinou um time, auxiliar do auxiliar, vai lá treinar o Boston Celtics, uma das franquias maiores da história, com um time super... E já tinha sido assim quando a gente colocou um assistente do Popovic, né, no Duca. Aí depois o assistente do assistente, que no caso o Mazula era assistente do Duca, que aí virou interino, que depois virou treinador, tá ligado? A verdade, a verdade, Jota... É foda. O Mazula, ele era assistente do Will Hard, porque o Will Hard era o assistente-chefe do assistente. Ah, sim, sim, sim. Porque era o Duca, o Will Hard, Mazula. Então, assim, o Celtics perdeu, demitiu o Duca, perdeu o Will Hard e veio o Mazula, o terceiro na linha. E aí, na época, mano, eu pensava assim, cara, é uma loucura colocar um interino pra esses caras que já chegaram nas finais, mano. Tipo, mano, pelo amor de Deus, vai perder essa janela, alguém vai pedir pra sair, vai dar merda isso aí. Exatamente. Tá ligado? Era só isso. Não era, tipo assim, o quanto ele poderia aprender. Pô, os caras vão engolir ele, tá ligado? É, exatamente. Vou engolir o cara, pô. Exatamente. Pô, eu fiquei maluco, Frank. Caralho, eu fiquei maluco, viado. A verdade é que o maluco chegou e, tipo assim, botou os jogadores no lugar deles e... Mano, os caras realmente respeitam o Mazula de uma forma que eu nunca vi, cara. Eu nunca pensei que um treinador de 37 anos ia conseguir um respeito tão grande dos jogadores. O Jason Tatum ama o Mazula de uma forma absurda. Eu fico bobo vendo isso, cara. E pra concluir isso, tipo, é isso. Tipo, eu jamais... Eu vou contra, de novo, tipo, o estilo do Celtic, mano. Tipo, o Boston Celtics é um time que drafta. É um time que faz reconstrução através do draft. É um time que acredita em terinos e auxiliares, tá ligado? É um time que pega um cara que não arremessa, faz o cara arremessar. É um cara que não defesa, desenvolve a defesa, tá ligado? É isso, mano. Tipo, o Celtics é esse tipo de time, tá ligado? E é isso. Agora... Trabalho, né, mano? É foda. Cara, esse jogo, três, foi um recital do Boston Celtics. Tipo, assim, isso aí foi um ponto de exclamação que a gente pouco fala, mano. O que a gente fez nesse jogo, mano? A gente, como se tivesse jogado, né? O que eles fizeram nesse jogo? Não, esse jogo mesmo, porque, tipo assim, esse foi o jogo, mano, que o Porzingis não jogou. Sim. Que o Cairi começou jogando pra caralho. O Dallas começou jogando pra caralho. A gente começou perdendo de não sei quantos. Tipo, assim, no primeiro quarto, a gente tomou um 15x2, a porra dessa assim. Tipo, ficou a diferença muito grande. A gente voltou ainda no primeiro quarto. Mano, esse jogo 3, assim... Esse jogo 3, mano... Tipo... Não. Esse que tá mostrando aqui, eu não sei se já é o 3, né? É o 3, mano. Não sei se já é o 4, no caso, né? É, o 2 foi em Boston. É, o 2 foi em Boston, pô. Tipo, assim, mas o jogo 3 em Dallas, que é o primeiro em Dallas, que foi o primeiro jogo sem o Porzingis... Mano, caralho, mano. A gente... Não, foi um jogo... Aquele ali era um jogo pra tudo da merda, tá ligado? Aquele ali foi... Aquele ali foi... Aconteceu de tudo. A gente começou tomando a porrada, a gente pegou, virou... Foi. A gente tomou, acho que, 13 ou 15 pontos. É, pô. O Cairi começou jogando pra caralho, mano. De virar. Nossa, mano. E, pô, tomou morrendo isso. Pô, bizar. E é daqueles jogos que tu olha assim, tipo assim... Pô, o Cairi vai fazer... É, mano. Tipo assim, o Cairi vai fazer 40 pontos hoje, mano. Acabou. Que cabelo. Pô, pior que no primeiro quarto, eu realmente pensei. Porque tava caindo tudo do... Do... Do Dallas, e eu realmente pensei. Aqui é aquele jogo que o Celtic joga mal, não consegue voltar pro jogo, e aqui acabou. Não tava caindo nada nosso, e caindo tudo dos caras. Nós realmente, realmente acreditamos... Eu vou ter sorte de tudo. ...que qualquer um pode fazer o grande golpe. Tolman tenta a 3. Ex-Cair. Ex-Cair. E, sabe, nós lutamos para a full 48. Todos esses pequenos, eles importam. O que é? É um cenário. É um cenário. É um cenário. Pressure e expectativas. Não há nada maior do que os que nos tornamos. Nós somos. É só moça de faraóis. São dois sucos. A gente vai pegar o легко. Você não acha que nós queremos vencer? Não quer que vencer! Mano que a gente vai vencer than a equipe, a equipe, a equipe, a equipe, e a equipe. Um a equipe, a equipe! E atro, abrindo o ponto de baixo. Nós comentamos toda a semana que existe o que existe. Todo mundo sentiu essa aparaturada em seu jeito. É como você Documenta, como umra de um grupo, umo público. A equipe, olha-a, coloca-a, abre. Baix, leva-a-a, três. E, o, o, a, o, a, a, o o, a, a, a... de ser naquele time que nós fizemos praticamente todo ano. Mano, não é selfioso, estar juntos. Você tem que tomar sua ego, sua emoção, fora disso. Nós estamos tentando ganhar o campeonato. Vamos jogar assim, mano. Um mais. Moleque, os Celtics tem que vir com uma camiseta branca e dourada no que vem. Que nem essa da manhequeira dele, ó. Caralho. Por 99 games, the Boston Celtics have done everything there is to do. You've broken your expectations. To spend the layup, times it in. 10 straight points by the Mavericks. Create separation, create confusion. We haven't had one more pass and we haven't had any of that, alright? Let's get back to our offensive purpose. You have to look at your opponent with the ultimate respect. You could be down 3-0 in a series, but it really could have been just 10 possessions. Nothing's guaranteed. The Mavericks. eviscerate the Boston Celtics tonight in game 4. 3rd largest margin of victory in the history of the Finals. Yeah, just put a little bit of doubt into Boston's mind. Now it's about responsibility and ownership. It's a test of character. Hey, we lost the game. A paulada bizarra. You could be on top of the world for a couple of days and then you lose one game and then you just feel like the lowest of lows. Summers be long, the year be long. This is your goal. If this is what you put your mind to, if this is what you want, that's gonna be a point where you're gonna get hit. You're gonna have to just... Tudo vem de novo. Tudo vem de novo. Tudo vem. Foda. Numa만... Just wrapping your mind around... OKE. Marche. I could get frustrated and upset and I could get down... I could withstand this. É muito fácil tu entrar num buraco, moleque Eu vi o Miami ano passado 3x0 entrou num buraco Foda, mano Estou machucando no início do jogo Vai tomando Imagem atrás da folha Atrás do poste Vai tomando Fiquei em choque E o foda, mano Que perdendo aquele jogo 4 Ainda assim Mesmo jogando do jeito que jogou Todo o playoff Caralho, vão tremer Como tremeram sempre Perderam sei o que Chega o jogo 7 Acabou Isso e aquilo Tá ligado? Ainda assim Muita gente falava essas paradas É Não é porque a gente foi campeão Mas antes da série começar Eu e o Jota Tava no Discord E a gente falou assim A gente tava comentando Moleque O matchup Contra O Dallas Pros Celtics Era muito bom A gente tava imaginando Desde o começo Que seria uma surra A gente tava com A ideia que seria 4x0 Ou 4x1 mesmo A gente falando Discord Antes da série começar Eu esperava A gente conversou sobre isso A gente conversou sobre isso Mas assim Bizarro Tipo eu tava tranquilo Depois dessa derrota Tá ligado Eu só queria ter que Não deixar que ninguém Duvidasse Tá ligado? Esse jogo Tipo Se fosse uma derrota Mais apertada Não ia ser Aquele circo que foi Orta a gente Ou as pessoas A gente A gente Para executar E o que você faz com isso É Faith For muito tempo Estamos aqui Isla feature Nós temos que lutas Para manter a morte É muito maior do que um jogador, é maior do que uma pessoa. Cada pessoa no nosso roster tem uma história individual que contribuiu para quem nosso time é, como um todo. Todos todos acham mais, de cima a cima, todos são incluídos. Você tem que saber que seus parceiros vão estar lá. Isso é um dos hallmarks de uma grande equipe. Todos nós começamos a esse bairro, todos sabemos o que estamos trabalhando para trabalhar. Puxando esse trabalho dia em dia em dia em dia, ajuda a fazer todo mundo. Vamos sacrificar um pouco para todos os outros. Todo mundo quer ir lá e competir para os outros. É diferente de um esporte individual. Você não tem que fazer isso alone. É uma organização de família. Você assiste para os outros, cuidar para os outros, e você é puro para os outros. Vamos lá. 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 e não há mais um objetivo. O objetivo aqui é o banners. Eu vejo em rafters e vejo que é o coach aqui, e a expectativa é ganhar. Como você joga o jogo, como você compartilha a bola, como você joga no chão, e o que você stand for. O que você joga no chão aqui em Boston, é só uma sensação que você tem que eu não sei como dizer. Ele disse que ele disse que é diferente aqui. Eu acredito que ele tá no chão aqui. Foi um privilégio de ser partidão. Individuamente, eles funcionaram perfeitamente durante os últimos 8 meses, mas, coletivamente, eles foram. Você está indo, K. Você está indo. É Banner 18. O missionário é o que 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 é. O que é, tem que ser o que é o que é o que é, tem que ser o que é o que é o que é o que é. Se você dream big enough e work hard enough, você pode ser o melhor do que você quer. O que é o que é o que é, colocar o 18 Banner aqui, o que é o que é. Foi o motivo que eu queria vir aqui. E ver o que é 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 o que é, e estar presente com essa oportunidade, eu não consegui dizer no. Everybody come together e breaching a goal que nós setemos, e eu acho que é só o que é o que é o que é o que é. Você tem poucas chances de ser ótimas. Você tem que ter o que é o que é o que é. Você tem que ter o que é o que é, e você tem que ter o que é. Eu estou orgulhoso de ser parte dessa equipe. E que é o que aconteceu agora. Glória a Deus! Glória a Deus! Nós precisamos de um outro. É um time de esporte, e nós passamos por ums e downs. Isso foi um tempo muito longo. E, damn, foi worth it. Bill Russell estaria muito orgulhoso. O 2024 Bill Russell, a final do MVP, vai para Jalen Brown. O grito que o Ike Dalio... E a mão esquerda! E a mão esquerda! Eu compartilho isso com meus irmãos, e meu parceiro em crime, Jason Tatum, ele estava comigo toda a forma, então nós compartilhamos isso juntos. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu sou muito obrigado para todos que tem em minha vida que, você sabe, tem um pouco influenciado em o que eu fiz. O que é o que é? O que é? Alegacia, significa, deixar algo que tem que ser um exemplo para outros. O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? É um exemplo que é um equipe que você está por. O que é? O que é? O que é? O que é a família, a pessoas perto de você, a cidade. Bem aqui em Boston, eu acho que os fãs realmente ajudaram meu experiência aqui mais do que nada. Nós temos a melhor fãs do todo o NBA. Eles expectam grandes coisas. Eles expectam que nos jogam bem. E eu amo isso sobre eles. Eu acho que os relacionamentos que nós construímos aqui vão lastar um longo prazo. Eu acho que, você sabe, o número 1 é que você precisa de ser você. Você tem pessoas que são motivadas, que são motivadas, que são sobre a equipe, que têm mostrado que estão interessados a ser interessados em competir e jogar bem. Então, quando você coloca todos esses jogadores, você pode achar algo. Meio, James. Oh, fãs. Todo mundo me convocou com open arms aqui. É incrível trabalhar em este tipo de ambiente. Eles não tomam isso por conta. Eu não tomo isso por conta. que você faça esses jogadores. E, ah, eles ficam sobre o topo. Isso é o que conduz esses jogadores. Eu não vi nada dessa... Parade. e as pessoas que eles são. Você quer fazer tudo que você puder para ajudá-los a vencer. Você viu o presidente do time inteiro. E, Blav, o que faz a diferença? O que faz você sentir que você está em uma família? Eu acho que 18 é maior que 12 do torcedor do Lakers. É. É. Oh, meu Deus. O senhor Los Angeles e Lakers são 12. e eu acho que isso é o que faz eles. Eu acho que isso é o que faz eles. E eu tenho um grupo de pessoas. E aquele grupo de pessoas estava assim. Eu tenho um pouquinho de eles. Você diz, Ele importa um outro. Eles importam da comunidade. Eles importam da família. Eles importam da família. Eles importam da família. Eles importam das amigos. E eles importam da família. Eles importam da família. Bebim, bebim. Olha o lugar. Lá vem o doente, o doente. Olha ele aí. E ele disse, e eu disse, por favor, meu coração não pode ser. Eu já tive a sensação de tudo que todos foram passados, nós vamos enfrentar isso em frente, e nós vamos conquistá-lo juntos. Eu sabia que nós vamos ganhar. Eu sabia que nós vamos ganhar em casa. Há uma sensação de inevitabilidade dentro da nossa equipe porque eles fizeram a decisão que eles iriam fazer isso. e eles iriam fazer isso juntos. Para toda pessoa que trabalha nessa organização, para toda pessoa que trabalha nessa organização, para toda pessoa que trabalha nessa organização. Pô, mano, essas imagens, assim, trazendo, porra, de várias épocas, é muito importante. Olha o que, em Bolívia. O Smart, pô, o Smart merecia, pô, não tá aí. E todo mundo precisa saber isso. O Smart vai ser maneiro pra caralho mesmo. Ok. Make sure you capture that for the last part. e aí 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 e aí